O nome de música eu não sei falar. Eu lembro que quando a gente se conheceu, o Bruno sempre gostou muito do sertanejo. A gente escutava bastante junto Jorge Mateus, essas músicas mais românticas. Então foi uma coisa que até hoje, quando eu escuto qualquer música deles, eu lembro do Bruno. Quando a gente começou a se conhecer. Não há disfarce nesse seu olhar, que incendia o meu coração. Eu conheci o Bruno, ele mora muito próximo de mim. Isso foi em 2008, a gente ficou junto só em 2009. 14 de junho de 2009. Primeiro a gente se conheceu, conversou, aí foi tendo amizade. Só depois de uns meses, começando a conversar pela internet. Antigamente eu via Urkut. Que hoje é o Facebook, né? Mas a gente começou via Urkut e resolvemos, começamos a conversar, né? Mesmo morando na rua, a gente não sabia que a gente morava próximo um do outro. E aí a gente foi se aproximando, se aproximando devagar. E aí a gente fez amizade primeiro e depois foi acontecendo. A bondade, né? Eu acho que ela é uma pessoa muito bondosa, assim, não só comigo, óbvio, mas com pessoa em geral. Isso aí me ajudou também a ser mais bondosa, assim, mais pensar no próximo. Ela é uma pessoa que me faz ir pra frente, né? Demais, dá conta. Nossa senhora, é uma das pessoas que eu conheço mais boas. Muito, muito, muito bonzinho, muito bonzinho. Que ia agradar todo mundo o tempo todo. Tanto do lado da família dele, quanto da minha família, amigos. Qualquer pessoa que ele conheça, ele quer sempre tratar da melhor forma possível. É isso que me chamou a atenção dela. Fora que... Fora de dela ser companheira também, né? O começo parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou o prefácio do que somos Que é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito pra gente Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou o prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Praticamente já estamos morando de final de semana Já estamos morando juntos É que o pai dela é bravo Então só depois que casar mesmo Eu só queria dizer que você é a pessoa mais importante da minha vida Que eu amo muito você Que tudo que eu fizer é pra fazer com que a gente tenha muita união Que a gente fique junto pra sempre mesmo De verdade Carol, você é muito importante na minha vida Você sempre me ajudou nos momentos mais difíceis E estou aqui pra desejar felicidade pra gente E espero que a gente seja muito feliz junto Que a gente consiga passar pelos obstáculos sempre juntos também Eu sei que é difícil, mas eu sempre vou estar com você pra que você precisar Que não vai ser fácil essa nossa caminhada daqui pra frente Mas tenho certeza que juntos nós vamos passar todas as dificuldades Nunca se esqueça disso, eu sempre vou estar com você na alegria Principalmente na tristeza, principalmente na doença Por tudo que você precisar, você pode sempre contar comigo Não sempre vou estar com você do seu lado Eu amo muito você, nunca se esqueça disso Eu amo muito você Mas eu não sei se esqueça disso Eu amo um tempo